Então, ganho de experiência. Isto foi um bocadinho mais difícil do que parecia. No fim, a senhora teve que me ajudar e tive ali um porcalto também, mas acho que até correu mais ou menos dentro do que era suposto. Agora o nosso pastelinho. Está ali a fritar, 5 minutos e já vamos ver o resultado final. Vai estar maravilhoso.